Na irrelevância desde que saiu da cadeia, Lula apareceu de novo com uma afirmação polêmica. Ele disse o seguinte, eu não vou falar o que ele falou porque você vai ver o que ele falou ou você já deve ter visto o que ele falou. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus porque esse monstro está permitindo que os cegos começam a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso. Pois muito bem, antes de continuar esse vídeo e comentar essa fala do nosso excelentíssimo ex-presidente, eu peço que você se inscreva aí no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e clica no sininho para receber as notificações. Pois é, meus amigos, depois dessa afirmação aí o Lula já pediu desculpa, mas ficou bastante clara a intenção dele e o pensamento do Lula. O que ele expressou num verdadeiro momento de sincericídio? Ele diz com muita clareza que se for para reforçar as ideias em que ele acredita, que se for para reforçar a ideologia que ele defende do aumento da atuação do Estado, do aumento do intervencionismo estatal em cima da vida privada das pessoas, em cima da economia e etc. Vale a pena ter uma pandemia para reforçar o seu argumento. Pode ter uma pilha de corpos, pode ter milhares de pessoas morrendo, pode ter pessoas sofrendo, pode disparar o desemprego, a gente pode viver a pior crise econômica da história do nosso país em razão da pandemia, mas pelo menos o que realmente importa é que as ideias do Lula vão estar reforçadas, as pessoas realmente vão ver a necessidade da atuação e da existência de um Estado forte e interventor. Antes de qualquer coisa, nenhum liberal, em regra, nega a própria existência do Estado, a necessidade de atuação do Estado em uma pandemia. Pelo contrário, como liberal, indo ali no básico do básico do básico do liberalismo, o liberal defende vida, liberdade e propriedade. A partir do momento que nós temos uma pandemia em que, se eu exerço o meu direito, que deriva do direito à liberdade, que é o meu direito de ir e vir, se exercendo esse meu direito eu coloco em risco a vida de outras pessoas, porque eu posso estar contaminado com o coronavírus, mas será assintomático, mas eu coloco em risco a vida de pessoas que não são assintomáticas, ou seja, que podem morrer por contrair o coronavírus, nós temos um conflito entre dois princípios liberais, direitos fundamentais liberais. O direito à liberdade, e aí, como decorrência, nós temos o direito de ir e vir, eu andar na rua, trabalhar, me divertir para o cinema. E o direito à vida, que é justamente você não tem o direito de infectar outra pessoa com um vírus que pode colocá-la, colocar a sua vida em risco, isso não é um direito, você está inclusive ferindo o direito de outra pessoa. Porém, a pessoa para proteger a própria vida, ela, indivíduo, pessoa privada, também não pode ter impedido de sair de casa. Nós temos um conflito. O liberal enxerga o Estado, e isso eu estou falando do liberal em regra. No Brasil, o conceito de liberalismo é muito deturpado, tanto pela esquerda, como até pelos anarcocapitalistas, que conhecem muito sobre o anarcocapitalismo, que conhecem muito sobre o libertarianismo, mas conhecem pouco sobre o liberalismo em si, o que veio antes do libertarianismo, e que posteriormente deu origem às ideias do libertarianismo. O liberalismo, antes de qualquer coisa, não é ausência de Estado, não é Estado fraco. É um Estado que se limita às suas funções essenciais, e se limita às suas funções essenciais, porque, em regra, o Estado é ineficiente, e, portanto, para ser eficiente naquilo em que é necessário, ele precisa ter foco. E ter foco significa não sair administrando petróleo, banco público, estatal de energia elétrica, estatal de camisinha, regulamentação de atividades privadas, definir desde o que deve fazer, qual a carga horária de um advogado, até a carga horária e o método de trabalho de quem trabalha numa mina. Enfim, é justamente esse foco, essa definição de funções essenciais que define o liberalismo. Então, quando há um conflito pro-liberal, o Estado é um resolvedor de conflitos. Ele existe para garantir a segurança jurídica, e garantir a segurança jurídica significa garantir o livre mercado, significa garantir o capitalismo. O capitalismo para funcionar na visão dos, em regra, dos liberais, porque também o liberalismo tem vários liberalismos. É complexo a gente entrar numa discussão doutrinária, porque você tem também até o liberalismo igualitário, também, que é uma coisa que alguns libertários podem até considerar que é uma vertente de esquerda do liberalismo, mas que é liberalismo, ainda assim. Mas, enfim, defendendo mais ou menos Estado, diferentes liberalismos concordam que o Estado é um resolvedor de conflitos e que existe para garantir a segurança jurídica. Que segurança a gente precisa no momento de pandemia? A gente precisa, antes de tudo, priorizar. Qual direito é mais importante no momento de pandemia? A sociedade define isso pelo processo democrático, elegendo o presidente da República, os governadores e os prefeitos e os seus representantes eleitos, os deputados, os federais, os estaduais e os vereadores, e eles definem, dentro desses três direitos, qual é o direito mais importante durante o momento de pandemia. Pois, muito bem. O poder público, em regra, está definindo que o direito mais importante é o direito à vida, e, portanto, restringe o direito à liberdade para preservar o direito à vida quando há esse conflito no período de pandemia entre esses dois direitos. Não há nada de antiliberal nisso. Pelo contrário, é justamente a essência do liberalismo, a atuação do Estado no momento em que ele é necessário. Isso significa que o Estado é sempre necessário e é sempre interventor? Não. Isso significa que o Estado, a atuação do Estado é tão limitada que só num período excepcionalíssimo, que é basicamente um momento como esse que a gente vive agora, que a gente nunca viu na história da nossa geração, que você tem uma atuação mais forte do Estado. Porém, em regra, em condições normais de temperatura e pressão, não há a intervenção estatal, não há necessidade dela, e, em regra, a intervenção do Estado mais atrapalha, mais prejudica, mais gera miséria, mais gera desigualdade, mais gera ineficiência do que ajuda. Em regra, não é sempre. O liberal não defende que o Estado é sempre ineficaz, sempre não funciona. Defende, e aqui um consenso entre liberais e conservadores, que você deve ser sempre cético em relação à atuação estatal e o poder do Estado. Porém, um ponto que eu queria ressaltar, pra além dessa doutrina, é o seguinte, nós, liberais, conservadores também, criticamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, quando ele faz piada com as mortes, quando ele cria ideologia e politiza a pandemia, quando ele sobe em cima de cadáveres pra fazer palanque político. E a esquerda faz o mesmo, também. Critica o Bolsonaro, sempre, etc. Ambos estão corretíssimos em fazer isso. Agora, a gente não vê essa mesma esquerda, assim, com raríssimas, mas raríssimas, raríssimas exceções, mas exceções mais raras do que espécies já extintas na fauna brasileira. A gente não vê crítica ao Lula. O Lula afirmou com todas as letras, com todas as palavras, que se for pra reforçar a sua ideologia, o seu projeto de poder, vale a pena ter uma pilha de cadáveres e tudo bem, tá tudo certo. E a esquerda e a imprensa, quietinhos. Isso sim é vergonhoso. Porque isso demonstra, sabe o quê? Que boa parte do papo, da conversa da esquerda, de se juntar com a direita republicana, com a direita democrática, contra o bolsonarismo, etc., é papo furado. Porque se você apoia o Lula, você não faz parte da esquerda democrática. Se você é petista, você não faz parte da esquerda democrática. Você é de extrema esquerda, você defende autoritarismo, você defende golpe. Ah, não, mas aí não, com o PT não, é só o Bolsonaro que é golpista, meu amigo. Desculpa. Depois de todos os fatos que foram colocados, na máquina de propina, pra sub... Vamos assim, vamos esquecer o Lula atacando o Judiciário, criando o CNJ, vamos esquecer o programa do Haddad que queria indicação política pra STF, não. Indicação política pro Poder Judiciário como um todo e pro Ministério Público como um todo. Vamos esquecer todas as investidas contra a imprensa, o Bolsonaro caçar, visto de jornalista, porque foi chamado de caça-che... Caça-che... Ca-ça-che... Cachaceiro por jornalista. Vamos esquecer tudo isso. Vamos só focar no principal. Houve fato. Assim, desculpa, não tem como negar. Se você negar isso, você é maluco. Então cai fora, que eu não quero maluco aqui. Teve um esquema de corrupção bilionário pra submeter o Congresso ao Executivo, ao Palácio do Planalto. Isso é golpe. Institucionalmente isso é golpe. E ponto final, e ponto acabou. Então se você não critica a Lula nas suas investidas autoritárias e nas suas falas autoritárias, mas só critica o Bolsonaro, você não é contra o autoritarismo, você não é contra o totalitarismo, você não defende a democracia. Você simplesmente utiliza a democracia como um discurso pra atacar os seus adversários quando lhe é conveniente. Mas você não é um verdadeiro defensor da liberdade de imprensa, da liberdade de ir e vir, das instituições. Você é só hipócrita, você é um canalha, você é uma pessoa que utiliza a democracia como instrumento, como um discurso pra aumentar o seu capital político, seu capital eleitoral. Então, criar vergonha na cara e criticar e ser efetivamente coerente e não só quando lhe é conveniente.